Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Médico afirma que Michael Jackson foi quimicamente castrado pelo pai. Duas semanas após sua morte, o nome de Joey Jackson, pai de Michael Jackson, está no centro de mais um escândalo. Segundo o médico Conrad Murray, o patriarca da família Jackson teria castrado Michael quimicamente. A acusação foi feita através de um vídeo publicado pelo site Tiblast. De acordo com Murray, a castração foi feita na infância, para que o astro mantivesse a voz aguda mesmo após tornar-se adulto. Na Itália, diversos cantores de ópera foram submetidos a essa prática cruel até o início do século XX. Tais artistas eram conhecidos como Castrati. Não é a primeira vez que Joey é acusado de ter sido um péssimo pai. Ele foi responsável por alavancar os Jackson 5 e os membros do grupo já falaram publicamente sobre os maus tratos cometidos pelo pai em nome do sucesso deles. O próprio Conrad Murray já havia dito que Joey foi um dos piores pais da história. Mesmo assim, essa nova acusação é a mais pesada de todas até o momento. Murray é cardiologista e foi o médico pessoal de Michael durante anos. Em 2011, ele foi condenado pelo homicídio culposo, quando não há intenção de matar, do astro. Era Murray quem ministrava os remédios de Michael e ele veio a falecer por causa de uma dose excessiva de Propofol, um medicamento para insônia, em 2009. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.